A posição é boa, Everton! Contra o Pacá não é crime não, é uma bela estratégia, ainda mais quando você tem habilidade e rapidez pra fazer a jogada. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Olha o perigo, faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá pra perder esse gol não. O Wallace, Rodrigo, lançamento longo para o ataque. Jogou na frente pra ver o que dá. Ih, que lugar de perder a bola! E a bola chegou nele! Leandro. Lançou pra frente. Rodrigo. Olha o lançamento. E ele tenta afastar o perigo. Rodrigo. Está em boa posição. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Preparou. Trabalhou bem com o companheiro. Belo drible, enganou a marcação. Rodrigo. O jogo começa equilibrado, com os dois times buscando abrir o placar. Recebeu a bola. Cruzamento feito. Ali pra segunda trave. Edilson. Deu um chutão pra frente. Passe pra frente. Jogou a bola lá pra frente. Rodrigo. Rodrigo.